Oh, eu sei que o seu gato? E quando na lagoa do coração Bem cercado o ribeirão Sinto a sua canção A gente que entende que a beleza É força, morda na trueza E rompendo um clarão Camboa, camboa lá na serra Luta do brilho, cascada encantada Será que alguém vai nela? É que ela quer fazer da nossa Nas dunas ou no morro do país Cabeleza, beleza e vista Será que alguém se arrisca? E na trilha do costão do Siriu É bom pra gente se deitar no mundo Se deitar descendendo o sul Na corrida lá pra guarda do embaú Você pode de repente Opa, opa, uso O bem da próxima geração Vere pela conservação Da beleza da nação Gamboa, gamboa, gamboa lá na serra Do tabuleiro Quer tenha só meu dinheiro Excelente estilo certeiro Grafite e o vento faz Pichação, sofrendo sobre as areias Em pura inspiração Divina a arte que nos fascina Eu da má de adrenalina Gente boa, gente fina Gamboa, sequência de onda boa Artista, inverno ou verão Venha que me dê a mão Menina a razão VEU'hã VEU'H 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 VEU FOCITOL VEU'H 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 Tchau, tchau.